Então tá, pessoal, a gente vai começar a segunda aula de programação paralela, falando de programação sequencial, nada de paralelismo ainda. Então, basicamente, na primeira aula a gente avançou rapidamente sobre as estruturas de programação em ser sequencial, com condicional, laço de repetição e também em tipos de dados, né? Então a gente começou com variáveis, vetores e arranjos multidimensionais, tá? A ideia dessa segunda aula é a gente avançar um pouquinho mais em arranjos, só que arranjos de caracteres, depois funções e, por último, ponteiros, tá? Eu imagino que esse é o conteúdo básico, né? É claro que a gente poderia avançar muito mais, aprofundar em conceitos mais interessantes da linguagem, mas eu acho que esse daqui é o básico para a gente dar um bom prosseguimento para a disciplina, tá? Então a gente já começa em strings e em C, e diferente de outras linguagens, uma string, né? Ou seja, um conjunto de caracteres na linguagem C, ele não é um tipo específico de dados, ele não é um tipo separado de dados, existe o caractere, existe a string, não, não. Em C, caractere é o tipo básico de dados, e string só é um vetor de caracteres, nada mais do que isso, tá? Mas, claro, ele tem algumas, então, tratamento específico, né? Então tem um padrão de tratamento para strings. E aí, basicamente, isso que a gente está interessado em entender como funciona. Então, basicamente, tem muita diferença na hora que eu escrevo uma letra com aspas simples, igual aqui o A, ou aspas duplas. Então, quando eu estou escrevendo com aspas duplas, na verdade, é o caractere A e o terminador de string, tá? Então, tudo que é aspas duplas é uma string, tá? E a string é formada de caracteres, e para eu informar que chegou no último caractere, eu coloco essa barra invertida a zero, tá? Esse é um terminador, é uma forma, é uma convenção, vamos dizer assim. Então, basicamente, eu posso ter uma string vazia, eu posso ter aspas duplas, aspas duplas, sem espaço, sem nada, beleza? A string é uma string vazia. O que tem dentro dessa string? Tem o terminador de strings, o barra invertida a zero. Agora, um caractere vazio não existe, tá? Então, só para a gente ficar atento, aspas simples e aspas duplas. Então, para alocar uma string, basicamente, a gente vai falar, olha, é um vetor de caracteres. Então, eu defino o tipo, char, o nome do meu vetor, ou da minha string, e as aspas, os colchetes, tá? Então, o que eu posso ter? Eu posso inicializar a minha string com os caracteres C, H, E, F, E, e o barra invertida a zero, ou seja, terminou aqui minha string. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando um vetor, e esse vetor, ele vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis elementos. Então, é uma string de, no máximo, cinco caracteres, mais o terminador de strings. No exemplo de baixo, faz exatamente a mesma coisa. Então, nota, o exemplo é só para mostrar aqui, quando a gente tem aspas duplas, o terminador de string já está ali, implícito, tá? Ele não está declarado ali para a gente ver, mas subentende-se que ele está ali. Então, novamente, uma string de tamanho seis. Ou eu posso definir realmente o valor que eu quero, né? Eu poderia colocar aqui dezesseis igual a chefe. E eu vou ter chefe escrito nas primeiras cinco posições, o terminador de strings, e o resto estaria em branco, né? Estaria com algum lixo de memória. Eu não sei o que vai estar naquelas posições. Então, primeiro ponto. Toda string tem que ter o barra invertido a zero, tá? Se não tiver o barra invertido a zero, o que vai acontecer? As funções esperam encontrar esse barra invertido a zero. Então, ele vai começar a percorrer a memória até que ache o primeiro barra invertido a zero que tenha, tá? Então, a chance de dar alguma meleca feia é grande, né? Porque a função vai sair procurando. Então, é uma forma interessante de indicar o final da string, né? Eu não preciso passar para ela o tamanho, para as funções, o tamanho da minha string. Eu falo, olha, aguarde chegar até a barra invertida a zero. Bom, evitar usar acento. Isso daqui, basicamente, quase toda a linguagem de programação é verdade, né? Quando a gente usa acento em cada computador tem um efeito diferente, né? Por causa de N problemas que nós temos. Então, exemplo, novamente, de declaração de strings. Eu posso pensar em declarar o dia da semana e o mês. Então, como que eu vou declarar o dia da semana? Bom, eu vou ter que pegar qual que é o dia da semana que tem o nome mais longo, colocar mais um, por causa do terminador de carácter. Então, no caso, segunda-feira é o dia mais longo, que o nome é mais longo, beleza. Então, tem 13 espaços. Como eu tenho que ter um espaço para o terminador de strings, barra invertida a zero, eu declaro com 14, por exemplo. A mesma coisa para o mês, tá? Então, só um exemplo, assim, na prática, como que eu faria, né? Como que eu trabalharia com isso. E aqui, mais alguns exemplos, né? De como que eu poderia inicializar. Nota que, no caso do meio aqui, eu teria um problema. Por quê? Eu tenho simplesmente um vetor de caracteres. Eu não tenho uma string. Por quê? Para ter uma string, obrigatoriamente, eu teria que ter o barra invertida a zero. Tá? Então, é um puro vetor de caracteres. Isso que diferencia, basicamente, um vetor de caracteres de uma string, tá? O terminador. Se eu estou usando o terminador ou não. Então, a gente começa a ver, por exemplo, algumas funções que podem ler strings, tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer a leitura de um caractere com scanf, né? Então, porcentagem c. Eu estou interessado em ler apenas um caractere, tá? Ou eu poderia usar com getchar. Então, na hora de fazer leitura de strings, né? Então, nota. A gente tinha visto a leitura com scanf, porcentagem c. Ou seja, ler somente um caractere. Para dizer que eu vou ler um conjunto de caracteres, tem o porcentagem s de string, tá? Mas, no caso do scanf, a gente tem que ler bem o manual dessas funções. Ele vai armazenar até encontrar o primeiro espaço, ou o primeiro enter, ou a primeira tabulação. Então, se eu digitar Ana Silva, né? Se o usuário digita Ana Silva, somente o Ana vai ser salvo. Por quê? Tem um espaço, tá? A gente já vai ver como contornar esse problema. Um detalhe aqui interessante, que a gente no final da aula vai entender o porquê desse detalhe, é... Se vocês testaram o scanf, vocês viram que tinha que colocar um e comercial aqui antes do nome da variável. Antes de nome clit, tinha um e comercial. Quando era um caractere. Mas, para a string, eu não estou colocando mais esse e comercial, tá? A gente vai ver ponteiros daqui a pouco, e eu espero que fique claro para todo mundo o porquê disso, tá? Por enquanto, a gente só aceita que é dessa maneira. E, para o printf, o comportamento não é análogo do scanf, né? Por quê? Eu digo, olha, na frente de nome, dois pontos, vai entrar uma string, né? Então, eu estou indicando aqui com esse porcentagem S, que é uma string. E ele vai vir de onde? Ah, vai vir dessa variável nome cli. Dessa string aqui. E ele vai ler, não até o primeiro espaço, mas ele vai ler até o terminador de strings. Barra invertida a zero. Então, nota, o barra invertida a zero, ele entende como um caractere único, tá? Que é o terminador. Eu posso fazer... Existem outras funções, né? Para fazer leitura especificamente de string, que são muito melhores do que o getchar. O... O scanf, tá? Seria o caso do gets, né? E é muito mais simples. Gets e o nome da string, que eu quero ler, tá? E eu também poderia escrever na tela com o put S, né? O puts. Então, o put S, ele vai colocar na tela uma string, né? Daí que vem o nome. Então, basicamente, ele só coloca uma string na tela. Pode ser uma variável ou pode ser declarada ali, entre aspas, duplas. Mas é somente string, só funciona para strings. Então, um exemplo com get S e put S seria esse. Eu tenho um vetor de caracteres de 30 posições, ou seja, cabe até uma string de 29 posições. E eu escrevo na tela, insiro o nome. Beleza. E aí eu leio o que o cara digitar na tela e gravo dentro desse nome. Nota que com o get S eu posso digitar espaço, eu posso digitar tab. Ele vai parar quando eu apertar enter. Então, isso é importante a gente saber, por quê? Essas mesmas funções que eu estou usando aqui para ler do teclado, elas têm versões análogas para ler de um arquivo texto, por exemplo. Então, o comportamento que eu observo em C de teclado ou de arquivo texto, eles são muito parecidos. Para a linguagem C, não importa qual que é a entrada ou saída. Ele considera como a entrada e saída, seja um monitor ou seja um arquivo. Seja o teclado ou um arquivo. Então, um exemplo para percorrer uma string, ou seja, eu estou percorrendo um vetor de caracteres. Então, enquanto a letra for diferente de barra invertida a zero, eu vou percorrendo as letras e estou contando aqui quantas vezes a letra A apareceu. É um exemplo bem bestinha. Então, alguns detalhes. Aspas duplas A e aspas simples A não são a mesma coisa. Um é um vetor de caracteres que tem o A e o terminador. De strings o outro é só um caractere simples. Então, a gente tem várias funções de manipulação de string. Outra coisa que até o final da aula vocês vão entender é por que eu não posso pegar um string e falar essa string recebe a string 2. Por que isso não funciona? É o mesmo motivo pelo qual um vetor recebe o outro vetor e não funciona na linguagem C. E é muito interessante porque, uma vez que eu entender isso, eu vou entender por que lá em Python, quando eu pego uma lista e falo para ela receber outra lista, ele não faz uma cópia de listas. Então, a gente vai seguindo. Então, se eu quero copiar uma string para dentro da outra, eu vou ter que usar uma função específica para isso. O que essa função vai fazer? Basicamente, ela vai percorrer elemento por elemento da minha string e vai copiando os caracteres. Seria uma forma de ser feito. Pode ser mais otimizado, mas essa seria uma forma básica. Então, a biblioteca string.h pode ser incluída ali com include e tudo mais. E aqui eu peguei quatro funções mais comuns de serem utilizadas, mas tem um porre de funções nessa biblioteca. Então, a primeira faz a cópia de strings. Então, basicamente é o strcopy, cpy, é destino e origem, só isso, e ele vai copiar um para o outro. Nota que ele não faz nenhuma verificação de tamanho de strings. Então, você tem que garantir que elas são compatíveis em termos de tamanho. O que eu estou copiando do destino tem que caber no destino. Um exemplo aqui completo. Estou lendo o string de origem, depois eu gravo para destino. A segunda função bem comum é o strcat, que ele faz a concatenação de strings. Então, basicamente eu tenho a origem e o destino, e ele vai, no final, alterar o destino para concatenar a origem também. Então, a string origem é anexada no final do destino. E concatena dessa maneira. Está aqui o strcat. E o strlan também é um outro muito comum. E basicamente o que essa função faz, ela me diz quantos caracteres tem dentro da minha string. Ou seja, essa função não faz nada mais do que um laço de repetição nesse vetor de caracteres procurando o primeiro barra invertida a zero. E depois ele te retorna esse contador. Então, se eu tiver a string escrita an lá dentro, ele vai me retornar três. Embora tenha o terminador de strings, o barra invertida a zero. Mas ele só me diz quantos caracteres válidos estão lá dentro da string. Muito bem, outro exemplo do strlan. Um exemplo completo. E o strcmp, ele faz a comparação de duas strings. Então, nota, a mesma coisa. Eu não consigo fazer, usar o operador de comparação igual a igual para comparar duas strings. E não funciona dessa maneira. Eu tenho que comparar carácter por carácter. E é isso que essa função faz, o strcmp. Basicamente, se as duas strings forem idênticas, ou seja, até o barra invertida a zero, se as duas forem iguais, ele vai retornar a zero. Essa função retorna a zero. Agora, vamos supor que o terceiro carácter é diferente. Então, ele vai retornar ou um valor maior que zero ou menor que zero, dependendo da comparação desses dois caracteres. Então, ele compara carácter por carácter. E ele diz se os caracteres são iguais, se um carácter é maior que o outro, ou se o carácter é menor que o outro. Mas como ele sabe que é maior ou menor? Basicamente, ele olha a tabela ASCII. Então, por exemplo, se eu comparar A maiúsculo com A minúsculo, ele vai dizer que, no caso, a string 2 for maior. Então, ele vai falar, olha, se na string 2 tiver o A minúsculo, ele vai falar, string 2 é maior do que string 1. Porque o número que corresponde à letra A na tabela ASCII é 97. Então, basicamente, quando a gente está trabalhando com letras, no fundo, no fundo, são tudo números, né? Para o computador, que ele vai traduzir depois para a binária. Então, ele está comparando esses números. O que facilita, né? O que deixa mais rápido para o programa ser executado. A joia, um exemplo completo do STR-CMP. E o primeiro exercício sugerido usando strings. Bom, a parte de strings era isso. Eu acho que a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar um pouco daqueles comportamentos quando eu faço comparação de strings, né? Por que eu não posso fazer só a comparação. Mas, por enquanto, vamos deixar isso daí esfriar. E vamos dar uma olhadinha em funções. Então, basicamente, para que eu uso uma função? Seja lá em qual linguagem for, tá? Pode ser em Python. Por que eu usaria uma função em Python? Bom, a ideia toda da função é eu quebrar meu programa em procedimentos. E os procedimentos que são comuns, eu executar várias vezes, em vez de eu repetir o código várias vezes, eu crio uma coisa separada, encapsulada, né? Que é o que a gente está chamando de função. Ou seja, se houver alguma modificação na função, eu só preciso mudar em um lugar do código. Eu não tenho que mudar em todas as vezes que ele aparece. Então, eu ganho uma modularidade no código que eu estou escrevendo. Essa que é a ideia de funções, tá? Nota que, embora a gente tenha funções em si, é uma linguagem procedural. Ou seja, são procedimentos que eu estou chamando. É diferente de funções matemáticas. Então, a ideia toda é escreva o código em uma única função e usa essa função múltiplas vezes. E não o contrário, né? Do tipo, copia o código múltiplas vezes no meu código. Não é eficiente, tá? Não escala muito bem quando eu estou fazendo um programa mais complexo. Nota que a primeira função em si é a função main. Então, é uma função como qualquer outra. Ela tem as mesmas propriedades de qualquer outra função. Só que tem uma convenção onde, quando o programa começa a executar, o programa escrito em si, ele começa da função main. Poderia começar da função banana. Seria uma outra convenção, né? A linguagem C começa da função main. Muito bem. Então, basicamente, eu posso também fazer um arquivo à parte, né? E dar um nome de biblioteca, né? Então, zanata.h, alguma coisa assim. Eu poderia ter as minhas funções lá dentro, né? E fazer um include dessas funções. Ou seja, fica ainda mais modular, né? Da mesma maneira que a gente tem as bibliotecas de strings, biblioteca de I.O., biblioteca especializada para matemática, eu poderia ter as bibliotecas do zanata especializadas em, seja lá o que for. Então, mais detalhes sobre a criação desses arquivos com função está lá no final dos slides, ou seja, naquela parte extra. Tá bom? Então, basicamente, assim, eu tenho a função, ela tem entradas e saídas, tá? Ou seja, as entradas de uma função são os argumentos que eu passo para essa função, para trabalhar dentro dela. E a saída é o que ela me retorna, tá? Para quem chamou. Tá, a gente pode ter funções que, com ou sem parâmetro de entrada, com ou sem retorno. Nota que, mesmo que elas não tenham um retorno, eu vou dizer isso explicitamente. Essa função não tem um retorno. Então, ela vai ter um tipo específico para dizer que ela não tem retorno nenhum. Então, aqui está o exemplo de uma função, tá? Vamos analisar ela rapidamente aqui. O que eu tenho? O nome da função, primeiramente, média 2. Legal, esse é o meu nome, da minha função. Eu tenho o tipo de retorno da função, ou seja, essa função aqui, eu espero que ela me retorne um valor, e esse valor é do tipo real, ou seja, float. Tá? Ponto flutuante. E, para calcular internamente nessa função, eu estou passando dois parâmetros, o parâmetro A e o B, que são dois números reais. Tá? E aí, eu tenho o meu corpo da função que está em telchaves, e depois eu vou ter um return, e a variável, o valor que eu quero retornar para quem chamou a função. Então, basicamente, é isso. Alguns pontos importantes para a gente notar. Talvez, programando em outras linguagens, não é tão claro isso, mas em si a gente deixa muito claro que se eu declarei essa variável aqui dentro, resultado do tipo float, Essa variável resultado, ela só existe enquanto eu estiver dentro da função média dois. Fora da função média dois, essa variável não existe. Então, pensa um pouquinho sobre as implicações disso. As variáveis que eu declarei na minha função main, só existem para a função main. Essa é uma implicação bem importante. Então, quando a função média dois terminar, eu não posso esperar acessar esse valor resultado aqui. Embora eu pudesse, por algum motivo, pegar o endereço de memória onde está a variável resultado e depois, porque eu quero muito acessar isso daqui no final e eu tentar acessar, não tem garantia que eu estou acessando realmente a variável sem nenhuma modificação. Pode ser que ali já seja um lixo de memória. Então, é importante a gente notar isso também. Então, basicamente, do outro lado, quem chama a função, então aqui eu fiz o main chamando a função média dois, o que eu estou fazendo? Eu estou passando as duas variáveis, nota que o nome aqui está A e B e, na hora de eu chamar, estou chamando X e Y. Então, tanto faz. As variáveis X e Y, o valor 4.0 e 6.0 estão sendo passados aqui nessas duas posições e dentro da função, eu vou chamar o 4.0 e o 6.0 de A e B. Tanto faz com o nome da variável que estava antes lá na função main. Aqui dentro eu vou chamar de A e B. Ou seja, a variável A e a variável B só existem dentro da função média dois. Se já existisse duas variáveis com o mesmo nome, são coisas distintas. são duas novas variáveis A' e B'. Então, isso é bastante importante a gente ter clara. E no quando a média termina de executar, seja lá o que gerou o retorno, vai ser gravado aqui dentro de média. Eu poderia ignorar também. Não tem uma necessidade clara de colocar o igual e alguma coisa receber. Eu poderia simplesmente ignorar. Quer saber? O média tem algum efeito colateral? Ele imprimiu na tela e eu não quero armazenar o valor. Tudo bem. Mas sério, professor. Eu programo em C. Eu nunca fiz isso. Bom, você sempre fez isso, na verdade. O printf é uma função que retorna um número inteiro. O que ele retorna? Ele retorna quantos caracteres ele conseguiu imprimir na tela. E a gente ignora solenemente. Não tem nada falando A recebe printf. Então, a gente pode ignorar essa saída da função sim. Joia. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Iniciamos a execução do programa, criamos as variáveis x, y, ou média. Atribuímos valores à variável x e y. A variável x e y é passada aqui nessas duas posições. A média calcula o que tem que ser calculado e retorna gravando em média. No final, eu pego a média e escrevo na tela. Joia. Agora, a pergunta é onde que eu escrevo a minha função dentro do meu código? Então, eu posso pensar em alguns lugares. Nesse exemplo aqui, tem a função é par. Então, ela só verifica se o número é par ou se ele é ímpar. Então, ele retorna 1 se o número for par e ele retorna 0 se o número não for par. Então, basicamente, eu tenho dois lugares onde eu poderia escrever essa função. Eu posso escrever ela antes da função main ou depois da função main. O que eu estou querendo ilustrar aqui é algo um pouco mais sutil que é eu posso escrever minha função antes de eu usar a função ou depois de eu usar a função. Então, não vamos ficar presos à função main. Mas vamos ficar presos, sim, antes de qualquer função usá-la ou não. Então, tem duas ocasiões aí que eu posso duas opções que eu posso tomar. Se eu escrever antes da função main, ou seja, antes de eu usar a função é par, o que eu estou dizendo? O compilador, ele vai falar o seguinte, ele vai interpretar aqui, incluir o STDIO, vai incluir o STDlib, vai falar, olha, tem uma função chamada é par, então ele coloca tudo numa lista, igual um menu, um cardápio, ele coloca todas essas funções nesse cardápio. Conforme ele vai executando, ele fala, ah, o printf, ah, o printf eu sei, o printf está lá no STDIO, ah, o scanf, ah, o scanf está dentro do STDIO. Daqui a pouco, quando eu chamar a função é par, ele fala, não, é par, eu já vi essa função, está aqui em cima, e ele executa. Então, simples. Agora, nota que nem sempre a coisa vai ser tão bonitinha assim, só duas funções e eu poder escolher. Às vezes pode ser que uma função chama a outra e a outra chama uma, pode ter alguma bagunça assim. E aí a gente fica numa saia justa, onde que eu coloco meu código. Então, eu poderia também colocar meu código depois do uso dele. Então, eu tenho aqui o epart depois de ser usado. Mas, para isso, eu tive que colocar um protótipo da função. Então, basicamente assim, o compilador vem aqui e começa a analisar, ah, inclui o STDIO. Então, ele pega todo o STDIO e coloca no cardápio dele. Pega todo o STDlib e coloca no cardápio dele. Ele pega a função é par e coloca no cardápio. Mesmo que ele não saiba qual função é essa, ele acredita que vai ter uma função chamada é par que vai ser definida depois. e aí ele começa a interpretar aqui, entender o main e ele fala é par. Ah, o epart está no cardápio. Beleza. Mas qual que é essa função? Eu não preciso saber nesse primeiro momento. E ele continua vendo. Daqui a pouco, ele acha a função é par. Ele fala, ah, achei a ligação. Então, quer dizer, quando eu chamar a função é par, agora ele sabe qual o código que ele vai executar. então é para isso que serve o protótipo da função. Protótipo de função também é algo comum em outras linguagens de programação. E essa que é a motivação de usar eles. Então, como que funciona passo a passo uma função? Então, vamos ver alguma coisa quase animada. Então, eu tenho aqui o exemplo passo a passo onde eu tenho uma função float, ela retorna float, aliás, o nome dela é arit avr, ou seja, eu espero retornar a média aritmética entre a e b. Então, basicamente, eu declaro lá dentro a variável float chamada calc e calc recebe a mais b dividido por 2. Média aritmética simples e depois eu retorno esse valor de calc. Do outro lado, isso daqui eu não tinha como colocar numa página só, coloquei lado a lado, vocês podem escolher onde vocês querem colocar essa função arit avr. Tem a função main, a função main ela tem três variáveis x, y em média, x recebe 4.0, y 6.0, a média recebe seja lá o que retornar da função arit avr e a função printf. então o que que eu tenho, o que que eu sei quando eu começo a executar esse código? Eu sei que x está valendo 4.0 e y está valendo 6.0. Beleza. Então imagina que o código é executado sempre de cima para baixo. Então defini os dois valores para x e y. No próximo passo o que que eu faço? O que que vai ser feito? onde está a variável x e y vai ser substituído pelo valor 4.0 e 6.0 naquele momento por causa que são os valores do momento. Beleza. E a partir desse momento aqui eu vou passar a execução para esse lado aqui. Então basicamente a variável a e b vai ser substituída por 4.0 e 6.0. Então a recebe 4.0 b recebe 6.0. Seguimos em frente. aqui então ele declara uma variável e aí começa a usar as variáveis a e b e novamente ele vai substituir pelos valores delas vai fazer o cálculo depois vai dividir por 2 vai obter aqui o valor completo e novamente o cálculo vai receber 5.0 ou seja na hora do return aqui eu estou fazendo o return do valor 5.0 e o que que vai acontecer aqui então todo esse elite ADR vai ser substituído por esse valor 5.0 então média está valendo 5.0 e novamente a função printf vai receber a variável média ou seja vai receber o que que está dentro da variável média no caso 5.0 e aí vai imprimir na tela 5.0 então esse é o passo a passo de como vai ser a execução só para a gente ter certeza que estamos na mesma página porque é igual a qualquer outra linguagem vamos falar um pouquinho mais então de argumentos e retorno de funções então basicamente a declaração da função ela tem o nome da função e tipo da variável nome de uma variável tipo da segunda variável nome da segunda variável tipo da terceira da inésima variável e o nome dessa inésima variável então aqui seria um exemplo então a minha função se chama funcão e ela está recebendo três parâmetros três argumentos x y e c cada um de um tipo poderia ser do mesmo tipo tanto faz na hora de eu chamar a função o que que eu espero passar eu espero passar uma variável que tem o tipo int uma variável que tem o tipo float e uma variável que tem o tipo char então ficaria alguma coisa assim função a, b, c, c, fecha parênteses ponto e vírgula nota que se a função alterar o que ela está recebendo aqui a, b e c ela não está alterando realmente a, b e c está alterando uma cópia de a, b e c então claro nem sempre isso é verdade mas a gente vai chegar lá então o que que eu tenho aqui como que eu posso passar um vetor ou um arranjo multidimensional como argumento numa forma muito parecida eu vou passar o tipo desse arranjo e eu vou passar o nome do arranjo e o tamanho dele entre colchetes mas é sempre não é necessário colocar o tamanho mas é recomendado que se coloque ele não exige que você coloque o tamanho do opcional nota que nesse caso a coisa é diferente se a função alterar o valor de algum dos vetores ele está alterando o vetor original e a gente já vai chegar lá a mesma coisa matrizes então nota não tem nenhum nenhuma garantia de que a tua função vai acessar as dimensões corretamente você tem que passar quais são as dimensões para que o código entenda qual que é o máximo que ele pode acessar de memória ele não vai fazer nenhum milagre nesse sentido ele não vai falar para você olha você está acessando fora do que você alocou ele simplesmente vai tentar acessar e talvez ele deu uma falha de segmentação se você avançar na memória que você não tinha alocado jóia então um segundo ponto seria o retorno da função então a função ela tem esse comportamento assimétrico ele pode receber vários argumentos n argumentos n tendendo a infinito mas ele só pode retornar um valor apenas e esse valor eu defino então qual o tipo dele se ele vai ser int se ele vai ser float se ele vai ser um carácter ou algum outro tipo esses daqui são os tipos básicos então basicamente eu sempre tenho isso o retorno da minha função o nome da minha função e os argumentos dele eu posso dizer deixar explícito por exemplo que uma função não vai receber nenhum argumento então eu faço isso colocando void como se fosse um tipo ou seja significa vazio em inglês então daí o nome eu poderia deixar explícito também que minha função não vai retornar nada então eu colocaria ela do tipo void o retorno é do tipo void também então seria dessa maneira então se eu olhar aqui void o nome da função eu já sei que essa função eu não espero nenhum retorno não diretamente então não adianta eu falar a recebe a função não vai funcionar então seria um exemplo lá do arit avr seria esse daqui onde eu passo x e y para o arit avr e o que ela faz ela imprime na tela a média aritmética mas ela não retorna nada para quem chamou ela não tem nenhum valor de retorno então lembra a função main é uma função qualquer outra como qualquer outra então toda vez que eu estou escrevendo um código para ele ficar redondinho o ideal é que eu diga se eu estou esperando algum argumento na hora que eu chamo o programa então eu poderia da linha de comando passar algum argumento para a função main então essa que é a sacada de você ter uma função como entrada como ponto de entrada lá no terminal você na hora de abrir o programa você poderia passar um argumento e esse argumento seria abrido pelo main por exemplo ou não não quero passar nenhum argumento ótimo então você pode escrever um bom e velho void agora por padrão a função main sempre retorna um inteiro então se vocês tentaram fazer os exercícios ali sugeridos vocês devem ter visto que só escrever um main ali com abre fecha parênteses abre chaves estava dando o compilador não gostava muito ele dava um warning ele dava um aviso por que? porque ele estava falando olha tem uma cagada aí no main porque o main ele tem que retornar um inteiro e por padrão é mais ou menos assim se eu retornar zero é porque todo o código executou certinho sem nenhum problema e se eu retornar um código diferente de zero é um código de erro então eu poderia ter num manual do meu programa retornou o código 128 eu vou lá na página do código 128 e leio o que está acontecendo então imagina que um código de uma nave espacial foi escrita em C e daqui a pouco a função retorna alguma coisa o programa retorna algum erro vai ter um manual de erros falando olha erro 128 vai ser complicado agora voltar para a terra alguma coisa do tipo então se eu quero escrever um código com menos erros eu vou usar essa padronização ou seja eu vou se meu código executou corretamente até o final eu faço o return zero ou seja ele retorna para o terminal com o valor zero legal falando que deu tudo certo ou no caso de algum erro eu posso retornar um valor diferente de zero então mais um exercício sugerido aqui a gente está sugerindo que crie duas funções além da função main então acha a primeira letra e acha a última letra dentro de uma string é só para colocar isso tudo junto o uso de funções num código um pouquinho maior por fim eu gostaria de tratar de ponteiros então vamos avançar rapidamente então basicamente quando eu estou declarando uma variável por exemplo int x eu declarei a variável x ela é do tipo inteiro ou seja se ela é do tipo inteiro em c eu já sei que ela tem quatro bytes ou seja ocupa 32 bits de tamanho então o que que está acontecendo basicamente é eu estou renomeando um endereço de memória com aquele valor x então quando eu tratar x na verdade eu estou tratando de um endereço de memória é muito mais fácil eu tratar variáveis pelo nome do que pelo endereço de memória imagina eu pego a variável 80bc4c e faço ela receber o resultado da variável 90c e seria horrível programar dessa maneira então é um apelido para um endereço de memória então a gente tem que sempre ter isso claro uma variável nada mais é do que um apelido para um endereço de memória só isso então eu tenho o endereço de memória 80bc4c e a partir do momento que x recebe 96 aquele endereço tem um valor então basicamente o nome da variável é muito útil para os humanos mas não é útil para o computador em si então dentro do computador ele só vai ter o endereço de memória e o valor que tem associado aquele endereço e o endereço é definido pelo sistema operacional basicamente ou pelo compilador joia então o que eu posso ter na linguagem C é alguma coisa é uma variável diferente essa variável o valor que ela abriga não é um inteiro um ponto flutuante ou um carácter o que ela abriga ali é um endereço de memória tá então uma variável onde o valor dela é um endereço de memória ou seja basicamente eu tenho a variável a o ponteiro a e esse ponteiro a ele está apontando para o endereço 4896 ou seja ele está apontando para a variável b tá e a gente vai ver que isso daí tem implicações bem grandes e leva tanto a uma flexibilização da linguagem mas também leva a maior das chances de erro né porque se eu não souber trabalhar corretamente com ponteiros bom a coisa vai por água abaixo então basicamente para eu declarar um ponteiro eu vou dizer o tipo desse ponteiro então nesse caso aqui se b é do tipo int então o a tem que ser um ponteiro para inteiros se o b for um float o a tem que ser um ponteiro para float e assim por diante tá então o tipo então poderia ser int char float double seja lá qual for o tipo tá qualquer tipo válido em c vai funcionar e eu tenho aqui o asterisco o asterisco é o mesmo que faz a multiplicação tá mas aqui nesse contexto ele é um operador unário né ou seja ele só está me deixando claro que essa variável aqui na verdade é um ponteiro ou seja ela não guarda valores ela guarda endereços de memória e o nome da variável o nome do ponteiro é um nome válido de variável qualquer tá bom então um exemplo aqui float asterisco f int asterisco i char e eu posso declarar junto tá então eu estou declarando a variável a e b estou declarando o ponteiro p a variável c e um outro ponteiro q pode ser misturado mas eu tenho que saber que o que está com asterisco é um ponteiro tá na declaração joia pra eu trabalhar com os ponteiros eu tenho basicamente dois operadores fundamentais tá e aqui onde 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 as dúvidas onde os bugs aparecem tá bom então deixei em ultra negrito se você vai usar ponteiro anota isso daí tatua na mão não sei dá um jeito de não esquecer essas duas partes tá esses dois operadores que a gente vai ver o primeiro operador é o operador é o nário novamente o e comercial tá então esse e comercial ele não vai fazer o e lógico tá o que que ele faz ele só recebe uma variável tá e o que que ele faz é ele devolve o endereço de memória de um operando tá então nesse caso aqui eu tenho exemplo o int eu declarei a variável count eu declarei uma variável chamada q e eu declarei um ponteiro chamado m beleza eu quero que esse m aqui esse ponteiro aponte pra variável count então se eu quero apontar pra uma variável eu tenho que saber qual que é o endereço daquela variável né e pra eu saber o endereço de uma variável eu uso operador e comercial ou seja ele devolve o endereço de memória do seu operando então nota variáveis guardam valores se eu fizesse só m recebe count eu ia estar falando m recebo o valor que está dentro da variável count não é isso que eu quero eu quero o endereço da variável tá então só retornando aqui ó um exemplo eu teria que fazer a recebe e comercial b ou seja eu pego o endereço de memória a qual b pertence 4896 e coloco no valor do ponteiro a então vamos seguindo o segundo operador aquele que a gente tem que mandar fazer a tatuagem é o asterisco tá e ele novamente é um operador unário ou seja ele não é uma multiplicação tá ele devolve o valor da variável localizado em um dado endereço tá então vamos supor aqui que eu tenho o ponteiro m tá é uma continuação daquele exemplo anterior eu tenho o ponteiro m e agora eu quero saber tudo bem vamos supor que o m aponta para o endereço 1024 eu quero saber o que que tem dentro qual o valor que tem dentro do endereço 1024 e como como eu quero saber o valor que tem dentro de um endereço eu coloco o asterisco tá então o que vai receber o valor que tá dentro do endereço apontado por m tá se isso aqui tiver junto com o código anterior ou seja seria o endereço o valor que tava originalmente em count tá então aqui tem alguns exemplos tá onde eu tô declarando count q e o ponteiro m tá então o count eu fiz ele receber o valor 100 e aí eu falei m comece a apontar pro endereço de memória de count ou seja o m tá apontando pro mesmo lugar que count legal mas lenda o m é um ponteiro se eu quero acessar se eu só acessar m o que que eu tô acessando eu tô acessando o endereço de memória se eu tô retornando no valor de um endereço de memória não não o que que eu tô fazendo aqui na linha de baixo é vai no endereço de memória que o m tá apontando e pego o valor que tem lá tá então voltando aqui a ilustração se eu pegasse e usasse o asterisco a num printf por exemplo ele ia lá no endereço 4896 e ia ver que valor que tem dentro desse endereço de memória ah tem o valor 10 então ele ia retornar o valor 10 então aqui tem alguns printf né então primeiro o valor de count ele vai imprimir count o valor de que ele vai imprimir que beleza o valor de m nota que eu não tô usando o asterisco aqui então o que que ele estaria escrevendo aqui na tela ele estaria escrevendo qual o endereço de memória de count porque foi isso que ele recebeu m recebe o endereço de memória de count e no exemplo de baixo aqui no printf de baixo ele tá dizendo qual o valor qual o valor que tá dentro da variável m né então ele vai lá no endereço de memória que m tá apontando pega o valor e imprime na tela tá então é mais ou menos isso daí tá joia 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 mais um exemplo e aí a gente tem aqui esse outro exemplo se você tá assistindo algo online você pode ao vivo né você pode escrever ali no chat o que que vai ser escrito no primeiro printf no segundo printf no terceiro printf quarto quinto sexto e sétimo então quem tiver aí não dormiu ainda tenta escrever ali no chat o que que vai ser impresso no primeiro printf opa começando a ter respostas dez né então basicamente eu peguei a variável a e tô imprimindo ela né o que que vai ser impresso no segundo printf ideias aí pessoal chat ninguém 10 e 10 então nota eu tô escrevendo na tela asterisco x é um string como outro qualquer tá isso daqui não é um comando tá e aí eu tô escrevendo asterisco x é igual porcentagem d vírgula asterisco y igual porcentagem d então basicamente eu sei que ele vai estar escrevendo na tela asterisco x igual e vai ter um valor e vírgula asterisco y igual então todo mundo que escreveu ali já errou nesse ponto né mas ele tá pegando o y o asterisco e o que que asterisco faz ele devolve o valor dentro de um endereço de memória tá então o que que x foi feito aqui x tá apontando pro endereço a então ele tá retornando 10 e y tá recebendo o mesmo ponteiro que x então ele retorna o valor 10 também então perfeito vocês acertaram 10 e 10 o terceiro printf o terceiro printf é um pouco mais confuso aí né o que que ele faz no terceiro printf vamos lá pessoal x recebe o e comercial a y recebe e comercial a retorna endereço imprime endereço endereço beleza então o basicamente x e y são ponteiros tá aqui na declaração então o que que eles guardam eles guardam endereços de memória tá então os dois estão imprimindo na tela o endereço de memória de a é isso aí né e nota que eu tô usando porcentagem p aqui né ou seja ele já vai otimizar a saída pra um ponteiro tá pra endereço de memória é isso aí e aí agora eu faço asterisco x ccb 20 e o que que acontece no quarto printf o pessoal já tá rápido já estão antes de eu fazer a pergunta já estão respondendo né 20 20 então novamente aí vai imprimir na tela asterisco x x é igual a o valor que tiver dentro do endereço x ou seja dentro do endereço x eu alterei pra 20 o que tava valendo 10 ou seja nesse momento a variável a não tá valendo mais 10 tá valendo 20 tá então ele vai imprimir 20 e 20 perfeito na linha de baixo quinto printf então ele vai imprimir já dá pra ver aqui pelo porcentagem p que a gente espera um ponteiro dois ponteiros e novamente ele imprime de novo o mesmo o mesmo endereço de a tá da variável a e não muda disso sexto printf ele imprime o valor a quanto que tá valendo a 20 beleza tá valendo 20 e no final ele imprime um ponteiro ou seja um endereço de memória ele imprime o endereço de memória de a novamente tá seja lá qual for esse endereço ah o endereço 2048 tá então isso depende do programa ele vai tá jóia então aqui eu rodei na minha máquina e aqui tá a saída tá no caso o endereço de memória era esse daqui o 0023FF74 0023FF74 tá então assim é fácil é fácil a gente se perder mas vai com calma e olha os operadores o e comercial e o asterisco tá essa que é a dica tá então a inicialização de ponteiros da mesma forma que eu inicializo eu posso inicializar um int com um valor zero né quando seria um valor neutro vamos dizer assim o ponteiro quando ele não tá apontando pra lugar nenhum eu posso dizer isso claramente que ele não tá apontando pra nada válido então eu coloco p1 recebe null tá isso daqui é uma boa prática de programação quando eu tô usando ponteiros eu inicializo ele apontando pra null logo se logo depois eu tentar fazer alguma coisa com esse ponteiro sem ter apontando sem tá apontando ele pra algum endereço de memória fica mais fácil o erro né o compilador vai conseguir apontar mais facilmente o que que tá acontecendo eu falo olha esse ponteiro aí tá apontando pra null né lembra toda vez que eu declaro uma variável não tem garantia que aquela posição de memória é igual a zero tá pode estar um valor qualquer aleatório tá então por isso que é importante inicializar as coisas né e nesse caso o ponteiro com null então da mesma maneira eu posso fazer um if verificar se o ponteiro ainda tá apontando pra null também funciona tá então a gente vai ver agora três problemas bem comuns com ponteiros tá então esse primeiro erro aqui é um erro de tipagem tá em Python esse erro não existiria pro programador no primeiro momento só né primeiro porque Python não tem ponteiros e segundo porque lá não tem não é fortemente tipado né mas ele daria algum erro ele vai falar que tem alguma inconsistência então basicamente o que eu tenho eu tenho uma variável x do tipo float e um ponteiro p do tipo int tá aí eu faço x receber 100 tá tudo certo x é uma variável e tá recebendo um valor 100 é um float é um número real é o 100.0 0000 daqui a pouco eu falo p aponte para o endereço de memória de x qual que é o problema o problema é que x não é int ou seja o tipo de x e o tipo de p são diferentes tá então tem nós devemos manter a coerência entre os tipos nesse caso aqui float int dá a sorte de que os dois são 32 bits mas se eu declarar uma variável do tipo double ela já é uma variável de 64 bits então eu tô com um ponteiro que aponta para o início de 32 bits sendo que a variável é de 64 bits né tem tudo para dar errado tá bom então esse é um primeiro bug um segundo bug né e nota que esses daqui são meio que ocultos o compilador vai falar eu acho que esse cara sabe o que ele está fazendo não é possível e não o cara não tem ideia do que está fazendo né então o segundo bug é esse daqui eu declarei o mesmo tipo x e p né criou um ponteiro x é uma variável eu fui lá e fiz variável receba 10 e eu falo ponteiro receba o conteúdo da variável x ou seja o ponteiro agora está apontando para a posição 10 da memória e eu faço a menor ideia do que tem na posição 10 de memória não é a posição da variável x é a posição 10 de memória que eu não sei o que tem lá tá então ponteiros eles não tem que receber valores eles tem que receber endereço de memória tá então eu só posso fazer p recebe uma outra variável se essa outra variável for ponteiros tá ou se eu souber muito bem o que eu estou fazendo nesse caso eu não sei e o terceiro exemplo seria ponteiros não inicializados né no caso eu declarei x declarei o ponteiro p x recebe 10 e daqui a pouco eu vou lá a posição o endereço apontado por p eu vou lá no valor daquele endereço e eu falo para ele receber o valor 10 e eu não sei o que está acontecendo nesse código porque eu não sei para onde o p está apontando então antes de eu apontar o p para algum lugar para alguma posição de memória eu estou falando essa posição de memória aleatória vai receber o valor 10 ou seja né o foguete explodiu não vai dar certo tá joia então vamos agora revisitar um pouquinho as funções para falar como que os ponteiros e esses endereços de memória influenciam nas funções ou pode influenciar nas funções então caso alguém já tenha esquecido a estrutura da função é essa eu tenho um único retorno da função eu tenho o nome da função e eu tenho os parâmetros de entrada os argumentos dessa função eu tenho aqui o return e o valor que eu quero retornar e o corpo da função está aqui no meio né por outro lado quem chama a função chama o nome da função e os parâmetros que ela espera receber né e seja lá o que ela me retornar eu estou gravando aqui dentro de uma variável chamada média tá então só para a gente novamente na mesma página então vamos entender um pouquinho os detalhes dessas funções né então basicamente a função ela tem os tipos int float char que ela pode receber e quando eu passo a chamada da função eu declaro as variáveis tá então se a função nesse caso aqui se a função funcão né alterar os conteúdos recebidos a variável original né a variável que eu passei os parâmetros elas são preservadas tá mas o que eu posso fazer eu posso passar por exemplo um endereço de memória né e na real quando eu tô passando um arranjo por exemplo o arranjo notas um vetor notas quando eu tô passando ele como argumento de uma função no caso aqui a função printf o que eu tô passando na realidade é o endereço de memória do primeiro elemento desse arranjo então quando eu tô escrevendo somente notas sem os colchetes na verdade eu tô falando olha isso daqui é um ponteiro do primeiro elemento que é o elemento zero então se eu fizer esse printf onde eu tô imprimindo notas eu tô imprimindo o endereço da primeira posição de memória de notas o printf idêntico tá porque notas na verdade é um ponteiro pra um conjunto de inteiros que eu tenho tá então nesse caso quando eu tô passando um arranjo eu tô passando um vetor por parâmetro eu tô passando um ponteiro pra aquele vetor então se a função dentro dela alterar aquele vetor eu tô alterando o vetor original porque eu tô alterando as posições de memória originais tá então eu não faço não é implícito que quando eu passo o vetor como argumento ele vai copiar aquele vetor tá ele tá trabalhando com ponteiros tá e quem já programou em python sabe que isso acontece em python mesmo que python não tenha ponteiros né quando eu tô é passando uma uma lista pra uma função o valor dessa lista é alterado pela função ou seja ele não copiou aquelas posições de memória porque se pressupõe que a cópia de um vetor é uma coisa muito custosa porque esse vetor pode ser muito grande então não é feita a cópia de memória né ele trabalha com ponteiros mesmo que a função não tenha explicitamente ponteiros então esse conceito que c deixa muito claro as outras linguagens de programação acabam escondendo da gente jóia então nota notas zero é o primeiro elemento vai te retornar o valor que tá dentro da primeira posição do vetor notas se eu colocar o e comercial antes o e comercial faz o que? devolve o endereço de uma variável então ele vai devolver o endereço da primeira posição do vetor notas se eu só escrever notas o que ele faz? também é um ponteiro para o primeiro elemento tá? então esses dois últimos aqui eles são equivalentes não são iguais mas são equivalentes tá? é então isso daqui a gente já falou que se a gente passar um arranjo como parâmetro e a função alterar esse arranjo o conteúdo do arranjo o conteúdo original está sendo alterado a mesma coisa para matrizes tá bom? estão passando sempre um ponteiro para o primeiro elemento da matriz é isso que eu estou fazendo tá? nota que outra coisa que a gente tinha acabado de falar de funções a função ela pode retornar apenas um valor de retorno né? eu defino o tipo se é float int seja o que for e eu retorno somente um tipo básico tá? o que que eu posso fazer? eu posso fazer ela não retornar nada diretamente mas como parâmetro eu posso passar endereços de memória e aí a função ela joga com esse truque ela altera endereços de memória ou seja é dito que essa função tem um efeito colateral né? nos endereços de memória um exemplo seria esse daqui eu tenho int div né? a minha função ela é do tipo ela retorna um tipo inteiro tá? e ela faz o que? a divisão entre a e b são dois números reais professor mas por que que eu tô retornando o resultado da divisão como inteiro sendo que eu tô dividindo dois números reais? não, não eu não vou passar o resultado da divisão o que que eu vou fazer aqui é diferente então eu pego a variável a divido pela variável b tudo bem mas eu vou fazer um controle pra ver se eu não tô fazendo divisão por zero se eu for fazer divisão por zero eu retorno zero aqui nesse int e essa variável aqui é a variável de resposta e eu escrevo zero nela também né? e caso a divisão seja correta ou seja foi um sucesso eu retorno um nesse inteiro e na variável resposta ou seja nesse endereço de memória eu vou escrever o a dividido por b tá? então nota é uma função que ela tá recebendo duas variáveis e um ponteiro ou seja ela espera receber dois valores e um endereço de memória se ela tá esperando receber um endereço de memória quando eu chamar eu tenho que passar o endereço de memória então o que eu passaria? o endereço da variável resultado então essa função tem um efeito colateral porque ela tá alterando uma variável que não foi declarada nela foi declarada lá em outra função na função main tá? então o que que tá acontecendo? eu tô chamando a função div com x y e o endereço de memória de resultado ele vai fazer os cálculos e vai retornar aqui se teve sucesso ou não se teve sucesso eu imprimo o resultado se não teve sucesso eu digo olha qual que foi o erro divisão por zero por exemplo então eu poderia fazer uma série de códigos de erro aqui tem uma função mais robusta então essa é uma outra forma de você fazer retorno mas usando ponteiros tá? é uma outra maneira então dessa maneira lembra argumentos eu posso passar n argumentos então eu posso passar n endereço de memória pra eu retornar valores tá? mas aí nota que minha função começa a ficar mais complexa então faz mais sentido eu ter um manual pra essa função ou uma descrição do que que ela faz né? o que que ela espera receber e o que que ela vai fazer de efeito colateral e aqui a gente chega no décimo terceiro exercício que é fortemente sugerido também então deixei ele douradinho aí pra vocês e basicamente o que que ele faz é isso ele é criação de uma função e passagem retorno dos resultados através de ponteiros tá? então se você vai com pouco tempo tenta fazer esse exercício que eu acho que ele é bem útil aí